Música Eu sou de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul E desde o começo, desde pequena, a minha influência é do pop, do pop music Eu comecei escutando música internacional e no começo eu só cantava música em inglês Então, assim, essas referências são bem distantes da minha realidade aqui no meu estado Música Então, assim, foi um grande desafio carregar a bandeira do pop aqui E tentar fazer isso acontecer em uma época onde não se escutava muito a música pop Música Desde o momento que eu decidi falar assim, não, eu vou cantar, eu vou realmente viver disso, viver de música Porque era um sonho muito distante quando eu era criança, quando eu era muito pequena E eu decidi que eu queria cantar por brincadeira, de brincadeira, né E isso foi acontecendo, foi crescendo E eu acabei decidindo que eu ia viver disso, eu ia trabalhar com isso Eu já tinha me formado, eu já era jornalista E decidi que eu ia trabalhar com música foi um grande desafio Porque todo mundo me olhava feio Falava, gente, você vai cantar, você vai fazer mais o quê? Música Eu sou muito perfeccionista, muito, muito, muito Eu quero que tudo saia muito perfeito, do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu planejei, do jeitinho que eu idealizei na minha cabeça E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é aquilo e até o fim, é aquilo que eu vou fazer daquele jeito que eu sonhei Então, pra alguns é um defeito, mas pra mim é uma grande qualidade E eu vejo que é uma grande qualidade pra minha carreira, ser perfeccionista E eu sou muito apaixonada também Isso é, com certeza, uma qualidade Eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço Eu não consigo nenhum projeto, seja dentro do projeto Paolo, seja na minha vida pessoal Nada vai pra frente, só não estou extremamente apaixonada Eu sou muito indecisa, eu acho que tudo me compõe, assim, tudo me completa Então é difícil falar, não, é isso, 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 é ponto Eu sempre fico com medo de deixar coisas de fora, oportunidades de fora E eu, assim, eu sempre penso antes de dizer não pras coisas Porque aquilo, de repente, pode me acrescentar alguma coisa, me fazer amadurecer de alguma forma Então, eu sou indecisa, mas isso também pode ser uma qualidade Hoje eu vejo que eu tô pronta, eu estou preparada, sabe? Pra dar mais um passo, pra mostrar pra mais pessoas que eu sou Pra mostrar pra mais pessoas o meu trabalho, a minha verdade e a minha música Toda vez que eu pensava em desistir, vinha mil coisas na minha cabeça Me fazendo lembrar, durante todo esse tempo, sabe? Desde a primeira casa que eu cantei, quando a primeira pessoa me abraçou Quando a primeira pessoa ficou olhando, assim, sabe? Pra mim, embaixo do palco E eu não posso desistir, sabe? Eu não posso desistir, não só por mim Porque por mais que eu seja uma artista pequena Ainda Eu tenho mais pessoas atrás de mim, sabe? Que esperam a minha chance de gostar que eu sou Ai Ai Amigo também Amigo também Amigo também Amigo também